Puxa o fone, cabra velho! Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pela sua costa nua Vi estrelas no salão Lua cheia de balão Seus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Vi estrelas no salão Lua cheia de balão Teus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Dança São João na roça Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim É a live do São Pedro De Retirolaga, meu irmão Tem que respeitar, viu? Bota na bateria, meu irmão Bota na bateria